Aê, mais uma do Metralha da Dezessete, fudê Aê, DJ 21 no beat, esquece, só pedra Do meia-noite, essa mina já sabe Do meia-noite, essa mina já sabe Dezessete é o fluxo, dezessete é o baile Dezessete é o fluxo, dezessete é o baile E ela vai, ó E ela vai brotar E ela vai brotar Senta com as amiguinhas Tudo dá pra sentar Senta com as amiguinhas Senta com as amiguinhas Um DNA que chega em Bras E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra cá Se não me arrumar, provar Eu pedi pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai já se prepara Na rabatomata 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 Como cê tá maravilhosa Com esse shotinho Com esse batonzinho rosa Se investigar de um jeito Que maladro Como cê tá maravilhosa Com esse shotinho Com esse batonzinho rosa Se investigar de um jeito Que maladro Aí, DJ 21 no beat, esquece, só pedal Deu meia-noite, essa mina já sabe Deu meia-noite, essa mina já sabe Dezessete é o fluxo, dezessete é o baile Dezessete é o fluxo, dezessete é o baile E ela vai, ó, 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 ó E ela vai brotar Junto com as amiguinhas, ela vai brotar Junto com as amiguinhas, tudo dá pra sentar Senta com a chotinha, tudo dá pra sentar Senta com a chotinha, tudo dá pra sentar Senta com a chotinha, tudo dá pra sentar Eu genial que chega em Brás e dá такое Aqui no seu sistema, hoje eu te levo pra cá Se não me arruma, provar Tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai já se prepara Na batomata 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 Oh, como você tá maravilhosa Com esse shortinho, esse batonzinho rosa Fim se estigar de um jeito que maladro Fim se estigar de um jeito que maladro Oh, como você tá maravilhosa Com esse shortinho, esse batonzinho rosa Fim se estigar de um jeito que maladro Fim se estigar de um jeito que maladro Oh, como você tá maravilhosa E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí